Ai amor, também tô morrendo de saudade de você. Poxa neném, mas eu tô com tanta saudade, queria tanto te ver. Eu tô muito cansado, vou ficar em casa, tá? Tá bem então, boa noite. Te amo, tá? Boa noite, tchau. Ih, haha, partiu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.